As leis brasileiras que regulam a relação de trabalho e emprego também se aplicam aos estados estrangeiros. É o que você vai assistir a partir de hoje na série O Direito do Trabalho e as Embaixadas. As Embaixadas são representações diplomáticas de um país dentro de outro. Em Brasília estão instaladas atualmente 125 embaixadas, mas muita gente desconhece que é na Justiça do Trabalho do Brasil que empregados destas instituições podem resolver questões trabalhistas. Desde os anos 80 que a imunidade dos estados estrangeiros não é mais absoluta, o que significa dizer que a Justiça brasileira pode julgar um conflito entre um trabalhador e um estado estrangeiro, uma embaixada. O Sindicato Nacional dos Trabalhadores e Embaixadas, Consulados e Organismos Internacionais, Sindinações, representa atualmente cerca de 20 mil trabalhadores. Nelson e Maria de Fátima fazem parte deste grupo. Eles enfrentaram o descumprimento da legislação trabalhista brasileira e decidiram recorrer à Justiça. A dificuldade trabalhista que nós temos é exatamente a diferença do câmbio, porque como o salário é feito em euro no Portugal, cambiado para dólar para o Brasil e o nosso câmbio aqui é muito flutuante, então a dificuldade que nós temos é isso, que já chegou ao ponto de nós perdermos em torno de 48% a 49% dos nossos vencimentos. E eu não vi outra saída, a não ser pedir ajuda à Justiça do meu país, entendeu? Em 2004 eu tinha um salário fixado com a desvalorização do dólar, meu salário caiu pela metade. Carteira assinada, INSS, FGTS, férias, horas extras, pagamento de salário em real. Pedidos comuns de trabalhadores de embaixadas em ações trabalhistas. Que é princípio constitucional, princípio da dignidade, o trabalho tem que ser reconhecido, ele é reconhecido, não pode ficar apenas na Constituição, no papel. Para tentar evitar que os empregados contratados no Brasil por embaixadas estrangeiras, consulados e organismos internacionais tenham os direitos trabalhistas desrespeitados, O Ministério das Relações Exteriores informa que busca esclarecer o corpo diplomático que atua no Brasil. Nós fazemos um trabalho de esclarecimento, conscientização de que direitos, que imunidades, os ex-diplomatas, como representantes estrangeiros, farão jus no Brasil. E ao mesmo tempo, por exemplo, nesse exemplo da Justiça Trabalhista, na necessidade de respeito à legislação local. Iniciativas que nem sempre surtem efeito. Na edição de amanhã, você vai saber quantos processos relativos a embaixadas chegaram à Justiça do Trabalho nos últimos anos.